Ela não chora, ela não chora, ela fala que não tinha peito A gente vai, que hora a gente vai embora? Sim, eu não Na hora do recreio, a gente vai embora Vocês sempre vão ler Galerinha, olha só, página 11, exercício 18 Num quadrilátero, MNPQ Já boto na minha cabeça Que ao ler a palavra quadrilátero A soma dos quatro ângulos internos M é 84, o ângulo M é 84 M é a terça parte do M O que é a terça parte? É o resultado da divisão por três Então eu vou pegar o 84 Vou dividir por três, que eu já vou saber o ângulo M Oito dividido por três é dois Porque duas vezes três é seis Sobra dois Abaixo quatro, vinte e quatro por três Três vezes oito, vinte e quatro Ótimo Então, pelo enunciado, eu já sei o ângulo M E acabei de encontrar o ângulo M Estamos bem encaminhados P é o quadruplo do M O ângulo P é o quadruplo O que significa isso? O que significa isso? Vezes quatro Vezes quatro Vezes quatro M Então, vou poder descobrir o ângulo P também Quatro vezes... Vinte e oito Vinte e oito P é igual... Agora dá para multiplicar, né pessoal? Ou será que era para dividir? Deixa eu ver Não O P é o quadruplo do M O P é quatro vezes maior Se o M fosse o quadruplo de P A gente dividiria Certo? Então, está certo mesmo O P é igual ao quadruplo do M Muito bem, é isso mesmo Quatro vezes... Fazer aqui um cantinho Quatro vezes oito Trinta e dois Trinta e dois Oito, nove, dez, onze Cento e doze graus Beleza? Já sabemos Um, dois, três ângulos Quais as medidas dos ângulos? Eu posso achar o que está faltando? Não posso? Aliás, você me falou que era o quadrilátero M, M, P, Q O que está faltando é o ângulo Q Para ficar bem bonita a solução M Pode falar Alguém ia falar ou fazer um comentário? Não Então, beleza M mais M mais P mais P igual a 360 Só para ficar bem chique a resposta, a solução O M é? Foi 84 O M 28 O P é 112 Muito obrigado Mais o ângulo Q Que é o que eu quero saber Igual a 360 28 com 112 dá 140 140 mais 84 224 Não, desculpa Não 140 mais 34 224 Agora sim Igual a 360 Muito bem E o golpe final? Diminuando 224 Isso Soma menos 224 Em ambos os lados Tá bom? Esse com esse cancelou 360 Menos 224 76 Cento Eu vou fazer as contas de novo 112 mais 28 Mais 84 Não custa 14 vai 1 10, 11, 12 Vai 1 200 Certinho 360 Menos 224 Pede o emprestado 10 menos 4 6 5 menos 2 3 menos 2 7 Muito bom E falta uma dessa página Que é a questão 19 A gente aproveita O embalo aqui